Inaugurou no dia 16 de julho o Centro de Inovação e Tecnologia de Terras de Trás-os-Montes, em Sendim. Situado na antiga escola primária da Vila Mirandesa, este novo projeto é uma aposta para o desenvolvimento do empreendedorismo local e a promoção de projetos de inovação. Isabel Ferreira, secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, sublinha a importância da criação de emprego e investimento empresarial na região de terras de Trás-os-Montes. Que melhor área do que esta da inteligência artificial ou do Big Data se pode trabalhar a partir do interior? Este é um excelente exemplo porque são áreas em que nós podemos ter as pessoas a trabalhar em Sendim, como é aqui em Miranda do Douro, mas podemos ter em outros pontos dos territórios do interior e essas pessoas podem trabalhar para qualquer empresa nacional, internacional, para qualquer ponto do território português ou do mundo. E, portanto, este é um excelente exemplo de como nós devemos converter um espaço que era uma antiga escola primária e que agora não tem utilização e que se transforma num centro de inovação e tecnologia ligada a esta área da inteligência artificial e que reúne parceiros relevantes do território, mas também de fora do território, desde municípios até empresas, à academia, temos universidades e politécnicos e, portanto, todos empenhados a trabalhar neste projeto e é isso que nós precisamos para os territórios do interior, é parcerias que dinamizem a economia dos territórios a partir da criação de emprego e do investimento empresarial. Resultado de uma parceria estratégica entre a Associação Portuguesa de Business Intelligence e o município de Miranda do Douro, o Centro de Inovação e Tecnologia pretende capacitar digitalmente diversas entidades da região de Miranda e trás dos mundos. E hoje as tecnologias são a grande vantagem para podermos impulsionar as sinergias no interior. Porquê? Porque nós com conhecimento poderemos ter talentos e com esse talento podemos ter emprego em teletrabalho. Podemos reter talento nestas pequenas localidades. E porquê sem DIN podia ser outra localização? Sem DIN é uma vila? Porquê não Miranda do Douro ou Bragança? Porque às vezes essas entidades já são, estamos a falar de uma cidade que é Miranda ou Bragança que é uma cidade que é capital distrito, sem DIN é mais pequeno, alimenta outro tipo de desafios, que pode alimentar-se por produtos, neste caso, de qualidade, de conhecimento, de desafios e de oportunidades, pois mais fáceis de agregar, porque temos aqui uma escola que estava estacionada ou parada, em que podemos modificá-la, qualificá-la e fazer-lhe a transição, possibilitar a agregação de novas formas de laborar, neste caso, na área da formação, e depois, se possível, agregar essas tecnológicas a poder se alimentar aqui e até criar desafios próprios internos daqueles que queiram ser reconvertidos ou queiram ter formação específica. A inauguração contou com um painel de oradores composto por responsáveis das grandes tecnológicas mundiais que deixaram clara a ideia de que este centro pode ajudar a responder aos desafios ainda vividos no interior e a desenvolver novas formas de trabalho.